Fala galera, aqui quem fala o Vagabreos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma notícia muito interessante que fala sobre o Fortnite ser o jogo mais jogado do mundo desde 2017, exatamente. Olhem só o que diz nessa notícia aqui. Fortnite é o game mais jogado do mundo desde 2017? É o que diz esse estudo. Que o Fortnite é um sucesso estrondoso todos sabemos. Desde quando foi lançado em 2017, o Battle Royale da Epic Games conquistou jogadores de todas as partes do mundo, não importando a idade ou região. O curioso, porém, é que por mais que tenhamos dados diários sobre seu desempenho, alguns números ainda assustam quando pararmos para ver o quanto esse título é consumido. Uma rede varejista britânica de jogos, chamada Game, fez um estudo sobre o tempo gasto em Fortnite desde seu lançamento em 2017. Como parâmetro de comparação, a empresa também fez o mesmo com outros títulos no mesmo período, e os resultados são surpreendentes e assustadores. Se acumularmos todos os usuários e o tempo gasto em Fortnite, a soma dá incríveis 3,8 bilhões de dias, ou no caso, 10,4 milhões de anos. Ou seja, quase o dobro da existência do planeta Terra. Para efeito de comparação, o game mais próximo disso, World of Warcraft, foi jogado por 5,7 milhões de anos. Então tá aí a lista dos jogos que foram analisados por essa empresa. Realmente, o Fortnite ficou na primeira colocação disparado desde seu lançamento em 2017. Teve mais de bilhões de horas jogadas, uma parada impressionante mesmo. Enfim, achei interessante mostrar essa notícia para vocês. De fato, o Fortnite, desde seu lançamento, quebrou muitos recordes e se tornou um dos jogos mais populares da história. E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um possível novo ônibus de batalha que poderá atravessar buracos negros. Exatamente. Olhem só que interessante. Na última atualização massiva, quando chegou as indústrias Stark no mapa do jogo, a gente pode encontrar nesse novo local esse quadro branco que mostra, aparentemente, um novo ônibus de batalha. E olhem só, o pessoal começou a discutir bastante sobre esse quadro e dentro da comunidade, e a galera tá comentando algumas teorias que esse possível novo ônibus tem relação com buracos negros. Tipo assim, eu sinceramente não entendo o que tá escrito nesse quadro branco. Eu só vejo um ônibus de batalha, tem outros desenhos, mas que eu não entendo nada, tá ligado? De qualquer forma, tem muitas pessoas comentando que isso tem relação com buraco negro. Ou seja, possivelmente, no futuro, esse ônibus vai ser lançado no jogo, ou seja, o novo design do ônibus de batalha, e ele vai ter relação com buracos negros. E todo mundo sabe que buraco negro tem relação com a história do Fortnite faz muito tempo. Acredito, né, que todo mundo lembra do evento, o maldito evento do buraco negro do ano passado, aí no lançamento do capítulo 2, que os servidores, né, fecharam por vários dias. Então, realmente, o buraco negro sempre teve relação com a história do Fortnite. E se a galera tá comentando essa teoria que esse ônibus tem relação com o buraco negro, isso pode sim fazer muito sentido, tá ligado? Como se trata apenas de uma teoria, obviamente, não é confirmado que esse novo design do ônibus vai ser lançado no futuro. Afinal, né, foi apenas um quadro colocado dentro do mapa do jogo, mas todo mundo sabe que Epic Games adora, né, colocar easter eggs e paradas interessantes espalhadas pelo mapa. Então, não duvido que esse novo ônibus vai ser lançado de fato no futuro, mas por enquanto, claro, nada confirmado, mesmo assim, eu achei uma teoria bem interessante pra ser comentada aqui no vídeo com vocês. E se você tem outra teoria a respeito desse quadro branco, né, que mostra esse novo ônibus de batalha, fique à vontade para deixar nos comentários também. E, manos, lembrando vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados no Fortnite. Quem sabe hoje à noite alguns itens vão aparecer na loja. E se você quiser me apoiar, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoio o Criador da Loja, mas é claro, né, como eu sempre falo, você pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta bastante, afinal, não custa nada pra você e, com certeza, você ajuda demais algum criador de conteúdo. E, manos, outro assunto que eu separei hoje também é sobre os desafios da quinta semana dessa temporada, que já foram encontrados nos arquivos, mas, é claro, né, vão ser lançados somente na próxima quinta-feira, no dia 24 de setembro. E olhem só quais vão ser os desafios. O primeiro, para você vasculhar sete baús lá no local do Doutor Destino, né, o famoso parque agradável. Outro desafio, eliminar três oponentes na doca desleixada, bem de boas, para você dirigir um carro do Pântano Gloop até Toca do Gato, em menos de quatro minutos, sem sair do carro, para você coletar quatro anéis flutuantes lá no Castelo do Coral, dentro de um veículo para você pular, aí, através de um anel flamejante em fontes salgadas, para você fazer um robô Stark dançar, destruir um Devorador do Galactus, e o último desafio da próxima semana, para você causar 500 de dano a oponentes na autoridade. Então, como deu pra ver, desafios bem diferenciados, né, que vão ser lançados na próxima semana, mas um detalhe muito importante, é que, possivelmente, na quarta-feira, dia 23, vai ter atualização massiva 14.20. Então, quem sabe, né, até a quinta-feira, e esses desafios vão ser alterados, mas, a princípio, vão ser esses desafios aqui, né, por isso, achei interessante comentar sobre esse vazamento aqui no canal. Então, assim, né, que os desafios forem, de fato, liberados na quinta-feira, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês. E, aproveitando aqui o assunto de desafios, uma parada muito interessante também, né, um lembrete, na verdade, é que na quinta-feira, né, que passou agora, começou a quarta semana dessa temporada, foi liberado, então, nos desafios da quarta semana, e, se vocês não sabem, você já pode liberar na sua conta o estilo punk da skin da Tempestade, tá? Para você liberar esse estilo da skin, é só você completar 10 desafios da semana 3 ou da semana 4. Então, se você gostou bastante desse estilo, você já pode estar liberando agora ele aí na sua conta. E, rapaziada, hoje a Epic Games anunciou lá no Twitter uma mudança muito interessante aí nas playlists de partidas competitivas, tá? Olhem só, dois itens foram removidos aí de partidas competitivas, e outro item, né, diminuiu a quantidade. Olhem só o que eles escreveram aqui. Nós colocamos as bombas de Boogie Woogie e Fortáteis no cofre, além de reduzir a quantidade de plataformas de amortecimento nas listas de partidas competitivas. Ou seja, modo arena, campeonatos, torneios, esses itens, né, foram removidos. Os dois itens, né, foram removidos, de fato, a bomba Boogie Woogie também foi tátil, e outro item diminuiu a quantidade, né, que no caso, a plataforma de amortecimento. Lembrando que nos modos padrões, né, solo, dupla, esquadrão, equipe tumulto, modos casuais, esses itens continuam normalmente aí nas partidas, beleza? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui, eu quero mostrar pra vocês essa concept que foi postada lá no Reddit de dois itens que poderão ser lançados no Fortnite, aí da parceira com o Rocket League. Eu já comentei com vocês que vai ter uma parceira com o Rocket League na próxima semana, já que o jogo vai ser liberado de graça na loja da Epic Games. E essa concept mostra dois itens que poderão ser lançados de graça no Fortnite. Uma mochila, que é a bola do Rocket League, e também o banner, que é o próprio logo do jogo, tá ligado? De qualquer forma, é claro, apenas uma sugestão, né, não é confirmado que esses itens vão ser lançados no Fortnite. De qualquer forma, fiquem ligados, porque na próxima semana, possivelmente, vai ser anunciados itens gratuitos envolvendo essa nova parceria. E claro, né, se tiver alguma novidade sobre esse assunto, eu atualizo vocês aqui no canal. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha aí da teoria da comunidade que um novo ônibus de batalha vai ser lançado no futuro, que tem relação, né, com buracos negros. Será mesmo que isso é verdade, né? Claro que é apenas uma teoria, mesmo assim, deixe nos comentários o que você pensa a respeito disso. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo, né, que adora completar desafios semanais, pra ele ficar ligado dos desafios da quinta semana antecipadamente. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, e eu fui! Valeu, falou-se, e eu fui!